Uma passagem brilhante pela música brasileira e aos 26 anos o deixou precocemente depois de um acidente aéreo. Mesmo com a pouca idade, ela colecionou grandes sucessos e fez história. É com esse sentimento de homenagear essa jovem cantora e compositora que agora a banda de música Major Xavier Torres executará um dos grandes sucessos da cantora. Com a música Silmeira, com o arranjo de Patrocínio Sousa e Regência do primeiro Tenente Ramos. Com vocês, a nossa banda de música. A música Silmeira, com a música Silmeira e Regência do primeiro Tenente Ramos. A música Silmeira e Regência do primeiro Tenente Ramos. A música Silmeira e Regência do primeiro Tenente Ramos. A música Silmeira e Regência do primeiro Tenente Ramos. A música Silmeira e Regência do primeiro Tenente Ramos. A música Silmeira e Regência do primeiro Tenente Ramos. A música Silmeira e Regência do primeiro Tenente Ramos. A música Silmeira e Regência do primeiro Tenente Ramos. A música Silmeira e Regência do primeiro Tenente Ramos. A música Silmeira e Regência do primeiro Tenente Ramos. A música Silmeira e Regência do segundo Tenente Ramos. E mais um ano eu te procurando pra dizer Hoje a paz não vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje eu te perdi pra brincar Não lembro da nossa companhia, achando o clima Não perdi nada, acabei de me ligar Se desce a ele, a paz me escondou na intenção Há casas que montam lá e com a missão E agora o céu da cabeça, a bala sozinha Se a sua vida de tudo se vira com uma mania O seu treino que não vai antes, foi te envelando Se as balas não falam que ele ainda saiu chorando Se o corpo é santo, eu não sabia que você machucará Na sua mão você é a bola pra brincar Se as balas não falam que ela está com uma mania Se a sua vida de tudo se sabe que você machucará Se eu te perdi pra brincar Se as ander não falam que ele ainda saiu por bracket Aqui eu não vou ser mais a luz do ar Da minha senhora, da minha enganada Não vai, não vai Ah, ah, ah Só quero que não olhasse, estou te pegando Já já na hora que ele vai estar chorando Essa dor vai ser um amor, você tem que se machucar Na sua mão você agora vai ligar E caí, faça esse favor E eu, que cria, eu quero que não olhasse, estou te pegando Um hotel, um dia, um chão, um meu coração Com sua luz e perda, toda a pressão E eu, que cria, eu quero que não olhasse, estou te pegando E eu, que a minha senhora, da minha senhora, da minha senhora A minha senhora, da minha minha senhora E eu, que cria, eu quero que não olhasse, estou te pegando É que não é tão bom, você vai dar uma pessoa E aí você não vai dar uma vida ainda mais Você não vai morar, é, é, é É, 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 é